Nesse vídeo eu vou falar pra vocês as primeiras impressões sobre o gel sólido. Ele é um gel construtor. Essa aqui é a cor cristal nude da Ellen Collor. Bom, já abri, já fiz o teste. Essa aqui é a unha que eu fiz. Eu não dei acabamento, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo tudo que eu for fazendo. Vamos lá. Vou usar o molde F1. Eu vou usar essa espátula pra tirar o gel. E ele é realmente uma massinha de modelar. Tá? Ele se modela mais fácil nos dedos do que na uva. Mas não pode mexer, né? A indicação... Eita! A indicação é não mexer com os dedos. Então, eu vou pegar aqui a outra parte. E dá assim. Pra moldar ele, tanto com palito. Tem gente que se adaptou com palito, aquele que tem a ponta chanfrada, né? Tanto quanto esse. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque ele tem ponta. Mas também não vai ser o bicho, tá? Gente, eu não sou profissional. Eu tô aprendendo tudo do zero. E eu tô buscando coisas... As coisas mais modernas, as coisas mais novas que tem. Pra facilitar, né? O meu trabalho e o atendimento com as clientes, né? Pra agilizar. Porque... Ninguém mais tem tempo, né? De ficar aí em mesa três, quatro horas. Até finalizar a decoração, enfim. Então, vocês podem moldar. Tanto com... Olha, ele tá subindo. Tanto com o palito, quanto com o pincel. Não sei se dá pra molhar no prep. Mas com o pincel seco também dá. Gente, o meu não tá seco, tá? Ele tá sujo de gel. De poligel, de tudo que vocês imaginam. Esse pincel tá sujo. Então, por isso que ele tem uma consistênciazinha assim, tá? Bom, aqui não fica tão bonito. Vocês tem que lembrar que aqui não pode colocar muito gel. Tem que deixar mais baixinho possível. Aqui nas paredinhas. Só foi botar a luva, fez caca. Olha ali, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Do pincel ajuda o... O palito ajuda bastante. Vocês podem ir modelando assim. Eita. Olha aí, ó. A gente fala modela, modela, modela. Quando vê, arranca pedaço. Tem que lembrar de não deixar também muito na ponta. Então, essa forma aqui com o palito eu achei a mais... Mais fácil pra ficar uniforme, tá? Então... Eu vou esticar com a luva mesmo aqui. Que eu tô apanhando do gel. Deixei uma camada mais grossa no meio. A aplicação dele é muito simples. Eu vou colocar nesse dedão aqui, que é o meu dedão dele. Não fiz preparação nenhuma, tá? Porque eu quero tirar fácil. Não quero que ele cole. Então, eu vou... Simplesmente colocar ele em cima. Tem gente que gosta de deixar essa bordinha, né? De segurança. E tem gente que não. Eu, particularmente, prefiro... É... O mínimo. Né? Um milímetro, assim. Mais ou menos longe. Que não escorra. Que não nada. Olha só. Embaixo ele escorreu. Então, eu vou vir... É... Arrumando com o palito. Fica mole por causa do calor da nossa unha. E então, ele acaba amolecendo. É... Isso é... Natural. Vai acontecer. Aqui, ó. Tá colado. Vamos limpar. Cuidando pra não afundar muito. Aqui. Tirar. Tá? Então, aqui tem a bordinha de segurança. Aqui eu vou tirar o excesso. Embaixo ficou horrível. Mas é isso. Vou colocar na cabine por dois minutos. Eu vou tirar o molde. Pra ele secar sem o molde, né? Talvez ele vá secar melhor. Tirei. Tirei. Deixar a cabine aqui de ladinho. Vamos deixar dar mais friadinha. Uns cinco segundinhos. O molde sai limpinho. Aqui, ó. Onde eu falei que tem que cuidar quando for limpar, é por causa disso, ó. A gente acaba tirando. Então, onde não tem unha, pra quem tem a unha muito curta, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vou finalizar aqui mais trinta segundos com ela sem o molde. Porque ela ainda fica meia mole. Vou deixar mais uns quinze segundos assim. O tempo exato é dois minutos, mas depende da cabine, tá? Gente, tem cabines que é... Tem cabines que é mais... É... Fortes. Tem cabines que são mais fracas. Então, vocês vão ter que ir testando, tá? Tem gente que fala que não fica grudo e não fica não sei o que, mas a minha fica. Então, tem que passar o prep em cima e embaixo. Eu uso papel toalha pra secar o prep. Porque é o que menos me deu problema até hoje em questão de grudar coisas. Ó, não tá bem seco. Então, provavelmente eu teria que deixar na cabine mais uns minutinhos virada por baixo. Vou deixar mais uns quinze segundinhos. Já diminuiu bastante, mas ainda tá colando. Vou mostrar pra vocês como é que é o lixamento. Ela é uma unha grossa. O lixamento não faz uma poeira fina. A lixa banana, de preferência, pro lado mais grosso. Porque o lado fino apanha. Olha, não é um lixamento. Não é um pó fino. É realmente um pó pesado. Não sei o que acontece, mas é um pó pesado. Aqui é onde eu tirei pra limpar, ficou um buraquito, ó. Mas é isso, né? Todo produto que a gente tá aprendendo a trabalhar, não fica cem por cento. Lixar a ponta. Lixar o lado mais grosso. Isso aqui estraga totalmente a lixa, tá? Então, não pode lixar com ela assim, meia mole. E realmente, o lixamento é fácil. Fica rebarba, mas que nem como se a gente estivesse lixando a unha natural. Vou deixar esse formato meio quadrado barra arredondado. E vamos tentar arrumar aqui a área da cutícula. Que ela ficou bem altinha, né? Vou tentar mostrar pra vocês. Não vou empinar muito. Essa lixa aqui tem que cuidar pra não deixar parada, porque ela esquenta. Ó, tá bem bonito ainda o formato. Vou esticar aqui a área da cutícula. Tem que abaixar o máximo que dá. E aí, vamos embora. Bom, eu não sou profissional, eu tô aprendendo. Então, eu tô testando coisas novas, esse aqui é o resultado do gel, por cabine tem que ser mais de dois minutos, variando da potência da cabine, tá? É uma unha extremamente forte, extremamente forte mesmo. Aqui eu tenho um outro moldezinho que eu fiz pra testar, aqui eu tenho um outro, vocês podem ver que olha a força que eu fiz, chegou a marcar meu dedo e ele não voltaria, não é um molde que se abre, né? Ele realmente, como deixar, se fizer uma curvatura ele fica. Então, eu achei um gel bem resistente, bem forte mesmo. É, mas assim, uma camada generosa, tá? A estrutura da ponta ainda eu não tô acertando, na verdade, a quantidade de produto, né? O controle de produto ainda não tô acertando, mas eu achei bem interessante, tá? Então, as minhas primeiras impressões foram essas. É um gel fácil de moldar, pode moldar tanto com o palito quanto com o pincel. Não precisa de prep, não precisa de monômero, não precisa de álcool, não precisa de água. Tem que deixar secar 100% pro lixamento, mas o lixamento não tem tanto pó, não tem assim, na verdade, é um pó pesado. Então, eu super indicaria, sabe? Principalmente pra quem tá começando, assim, e não tem controle de produto, não tem muito controle da mão também, né? No peso aí, pra não correr pras laterais. Tem todo um processinho, né? Olha só, eu sou iniciante, então eu tenho muito que aprender ainda, né? Aqui eu comi as laterais do molde. Mas seria mesmo pra testar, né? Como que ele reage na unha, como ele é moldado, o tempo, o lixamento... Enfim, é isso, né? Eu acredito que falta muita informação nesse vídeo, mas eu vou descobrindo conforme eu vou usando ele, certo? Qualquer comentário, dúvida, se vocês têm alguma coisa pra agregar valor a esse vídeo, podem deixar nos comentários. Beijo!